Então, meus amores, vamos lá. Primeiro modo de montar e o porquê. Esse modo aqui, ele pode ser usado, que é montar na própria forma, de duas maneiras. Você não precisa colocar esse plástico, mas tem que fazer o contorno, o contorno aquela barreira, tem muita gente que fala contenção, mas eu sempre falei barreira, aquela barreira com chantilly, ou usar o plástico, ou um ou outro, mas se você quiser usar os dois também está bom, tá? É, vamos lá. Nessa maneira aqui, eu monto na própria forma. Por acaso, a minha forma é alta, tá? Assei o bolo, claro, né, se você viu o vídeo anterior, já sabe que eu não asso uma massa, não coloco toda a massa aqui para assar, eu asso fracionada, né, as massas, mas eu tenho uma alta. E aí, eu monto o bolo nela. Coloquei, forrei o meu plástico, coloquei a primeira camada. Aí, eu vou molhar. Essa maneira serve para todos os bolos, todos os jeitos. Porém, ela fica muito boa com recheio como esse aqui, que ele é firme, que você pode colocar à vontade, depois juntar o plástico, levar para a geladeira, que quando você desmontar, ele não vai vazar. Nesse caso aqui, o meu brigadeiro, eu fiz, não levei para a geladeira, eu só esperei esfriar e vou montar. Aí, nesse jeito aqui, você pode montar simplesmente colocando a colherada e espalhar. Porque você já sabe, quando você juntar aqui, ele vai para a geladeira, vai ficar durinho, porque o nosso brigadeiro tem brigadeiro nobre, então ele fica mais durinho na geladeira. E você vai desmontar, ele não vai despencar para o lado, beleza? Então, eu uso... Na verdade, assim, eu uso as três maneiras que eu vou te mostrar aqui. Mas, eu estou querendo dizer qual seria o melhor para cada um, em que momento usar cada recheio, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro. Eu até preparei uma manga de confeitar aqui. Por que a manga de confeitar com o bico perlê é bom? Porque corre menos risco de você colocar mais recheio para um lado, mais recheio para o outro. E na hora que você for montando o seu bolo, você vai ver que ele vai estar um pouquinho torto para um lado. E aí, na hora de montar, se você não tiver calma e paciência, isso pode te atrapalhar, beleza? Aí, eu vou colocar... Talvez tenha gente aí que coloque com a colher e funciona super bem. Não tem nada de errado nisso. Mas, eu vou colocar com a manga de confeitar, tá? Só para eu manter um controle direito. Esse brigadeiro, eu fiz uma quantidade maior, porque a minha cliente, a cliente desse bolo, também encomendou mini cupcake. Então, eu vou rechear a mini cupcake. E a minha manga de confeitar já iria sujar mesmo para poder rechear a mini cupcake. Então, por que não começar com o nosso bolo? Eu sempre comecei de fora para dentro. Mas, nada impede que você comece de dentro para fora. O que que acontece, Cris? Essa quantidade de recheio vai ficar baixa. Eu acho que quem viu o vídeo do aniversário do Marcos Maurício, sabe. Essa quantidade fica maravilhosa. Porém, o que que eu faço? Eu não faço só essa volta aqui, tá? Eu praticamente dou uma reforçada depois. Você quer água para jogar lá no meu móvel da sala? Porque eu te dei e tu não bebeu, guria. Aí, o que que eu faço? Faço de novo, ó. Tá? Agora, eu vou no outro vídeo hoje. Eu não vou ficar fazendo todas as etapas e filmando para você. Porque eu também não estou querendo acelerar esse vídeo. Então, você já sabe que eu vou colocar mais brigadeiro aqui dentro, terminar de fechar e vou vir com outra camada de bolo, certo? Esse aqui, eu não vou levar até o finalzinho, não, tá bom? Porque quando a gente colocar a outra camada, ele vai acabar espalhando um pouco para o lado e isso já vai ser o suficiente, tá certo? Agora, eu venho com a outra camada de bolo. A parte do fundo fica para cima, certo? Venho e coloco aqui. Coloco. E acerto. Puxo o plástico, né? Para você ter como fechar depois. E aqui, eu vou repetir a mesma coisa, tá? No final, quando eu for desmontar ele, eu não vou decorar nesse vídeo, mas eu vou desmontar para você ver como fica. Como fica legal e interessante, certo? Coloquei a última camada. Agora, eu molho. Não sei se vocês perceberam que eu não molhei a primeira. Ainda bem que a gente vai desvirar ela. Aí, a gente... Agora, não. A gente vai levar para a geladeira isso aqui. E o meu bolo, geralmente, eu monto na véspera, tá? Feito isso, a gente pega, bota a mão aqui e puxa. Ó. Puxa. Vai puxando. Aqui. E puxa. Puxou aqui, você vai deixar aqui do seu lado um pedacinho de durex. Pronto. Você vai levar isso aqui para a sua geladeira, se você fizer a noite, para decorar no dia seguinte. Beleza? Então, vamos lá para o próximo vídeo. Para a próxima montagem. Então, galerinha, vamos montar, então, a nossa segunda opção. A segunda opção eu uso quando é um bolo que leva mousse, ou quando é um bolo com recheio delicado que eu não posso ficar balançando muito, certo? Ou, nesse caso aqui, que é um bolo para quem a gente quer, para meio-dia. E eu não posso deixar bolo, eu não gosto, gente, deixar bolo de morango montado, nem deve, né? Porque a durabilidade do morango é muito pouco. Se você deixar ele montado um dia para noite, você já perdeu praticamente, né? Então, assim, esse ar é bom por isso. Porque você já monta ele na própria forma da decoração. E isso, você não vai ter que virar ele, ficar manuseando. Então, esse bolo que eu vou montar para vocês agora, é um bolo desse tipo, que além de ser montado na hora, é um bolo que... na hora não, mas tipo assim, se esse bolo fosse para cinco horas, tudo bem, eu poderia montar ele agora. Mas esse bolo é para meio-dia, então, ele vai ficar pouco tempo montado. É o tempo de eu tomar café e assar mais outra massa. Hoje, especialmente hoje, eu cortei minha massa em quatro, mas geralmente minha massa é em três. Porque eu assa ela em uma forma, deixa eu mostrar para vocês. Eu assa ela em duas formas como essa. Em uma, eu coloco duas partes da massa, que depois de assada eu vou cortar ao meio. E na outra eu coloco só uma parte, que eu não preciso cortar. Mas eu resolvi fazer as duas, duas gorginhas, para poder cortar em quatro. O que vai acontecer, Cris? Aí você vai usar muito mais recheio. Não, não vou usar muito mais recheio não, tá? Eu vou usar a mesma coisa. A diferença é que quando eu uso três discos, ou duas quantidades de recheio, eu coloco uma quantidade maior de recheio. Nesse caso que eu vou usar três, eu não preciso colocar esse montão de recheio, tá? Porque a camadinha vai ficar mais molhadinha, vai ter discos mais fininhos. Simples assim. Aqui eu prendo ela, aperto um pouco e ver o que eu quero. Vou prender. E daqui para frente, não tem muito segredo. É a mesma coisa da forma, tá? A mesma coisa. É até bom montar bolo de morango aqui, porque às vezes a gente monta bolo de morango na outra, e a gente acaba esquecendo e coloca o morango por cima do creme. Quando você vira, o morango fica por baixo. Para mim, isso não é um problema. Porque até para azedar, dificulta. Porque a calda do morango, quando você vira, ela vai ter muito mais contato com a massa, entendeu? Do que com o próprio creme. Então, para mim, não é um problema. Eu já vi pessoas montando, ah, o certo é o errado de montar morango. Então, eu sempre montei e nunca tive problema. Mas eu sei que muita gente que acha que o morango tem que ficar em cima do creme, tá? Mas monta do seu jeito. Aqui a dica é só essa mesma. Pronto, gente. Coloquei meu creme, que já tem aqui no canal, que eu posso deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Que, inclusive, é um creme que eu vejo muita gente falando que vende muito bolo. E, então, é isso. Eu estou com uma manguinha aqui hoje porque está frio, né? Geralmente, eu divido o creme ao meio. Ó, nosso creme está aqui. Eu divido ele ao meio e coloco com colher mesmo. Como eu falei para vocês que hoje eu cortei o disco em quatro, então eu vou colocar dessa forma aqui que eu vou controlar melhor o meu recheio. Aí, o que acontece? Muitos de vocês já viram montando barreira. Só que agora eu estou usando dois chantilly, tá, gente? Um é aquela mesma marca que eu sempre mostrei aqui. Ele aceita barreira de boa. E o outro não aceita. E esse outro eu já montei dois bolinhos com ele e barreira com ele. Não funciona. Ele é maravilhoso para decorar. Mas... Tem gente que não adaptou muito com ele, não. Mas o que acontece? Para que esse aqui não serve, porque ele fica muito fofinho, muito levinho, então não serve. E agora não tem segredo, gente. Vou pegar meu morango, que eu dividiria em duas partes. Vou dividir em três e colocar aqui. Então, coloquei isso aqui. Como eu cortei em quatro, a parte do disco nesse caso vai ficar para cima. Eu coloquei uma parte de lá no fundo da vasilha embaixo. Vou colocar agora meio. E aí, depois, eu volto e coloco tudo de novo. Lembrando que quando a gente monta na fórmula, a parte que você assou tem que ficar embaixo. Quando você virar, fica mais fácil você decorar, porque ela fica lisinha, né? Nesse caso aqui, eu tenho duas. Então, eu coloquei uma embaixo e vou colocar a outra em cima, tá? Prontinho, galera. Terminei de montar o nosso bolo. Opa! Agora, eu só vou tirar a farela. Se eu ver que eu preciso apertar um pouquinho mais, eu aperto, tá? Que foi, amor? E aí, agora, a gente coloca o papel laminado ou um plástico aqui. Deixa eu ver se eu preciso apertar um pouquinho mais. Não, não preciso, tá? Agora, eu vou pegar um plástico ou um laminado e vou cobrir. Como é pouco tempo, só esse plástico aqui vai resolver. Se fosse muito tempo, eu teria que amarrar e colocar o laminado. Por mais que a geladeira, a outra geladeira, eu não coloco nada de tempero, carne, essas coisas, tá? Pronto, o ideal seria eu ter montado esse aqui pra decorar bem mais tarde. Mas, daqui a duas horas, eu volto pra decorar ele. Beleza? Olha, nossa, tá muito pesado, gente. Então, vamos pro próximo montagem? Depois, eu quero que você me deixe nos comentários a que você já usa, a que você usou e por onde usar. A que você já usa, a que você usou e por onde usar. Ou qual dessas, se você tá começando, qual que você gostou mais, tá? Lembrando que essa aqui, se você tiver muitas encomendas no mesmo dia, é complicado. Qual outro recheio que eu botaria aqui, mousse? Porque aí eu não preciso ficar me movendo ela. Essa aqui, eu uso quando eu tenho bastante encomendas. E... Não posso montar dentro das próprias formas, porque eu vou estar utilizando de novo, usando de novo. Então, essa aqui é uma das que eu gosto muito também. Que não tem muito tempo que eu tô usando, não. Deve ter um ano pra cá que eu uso às vezes também, porque é preciso, gente. Querendo ou não, é preciso. Se você tem bastante encomenda, você não tem ar, não tem forma. Que você vai estar usando as formas novamente, tá? Então, é isso. O que que eu faço? É... Vamos lá. Essa parte aqui, você já sabe, né? Esse bolinho poderia ser na montada, numa forminha menor. Mas o que acontece? Eu tô com uma... Essa aqui é grande demais pra ele. E tô com uma menor demais. Então, eu prefiro entregar na grande pra não ter nada da entrega. Não esbarrar muito. E outra coisa. Essa aqui entra naquela parte de, também, mousse. Hoje eu tenho uma camada de mousse no meu recheio. Então, pra você não montar na forma e ter que desmontar de novo. Se você tiver como montar, perfeito, tá? Esse recheio de hoje é de maracujá. A gente não tá aqui falando hoje, gente, de receita, tá? A gente... Nesse vídeo, eu simplesmente... Epa! Ele tá bem cremoso. Nesse vídeo, simplesmente, a gente tá falando sobre montagem de bolo. Tá? Mas, fique tranquilo, que assim que é possível, eu volto aqui. E mostro pra vocês um pouquinho mais de algum recheio que eu tenha mostrado aqui, certo? Aqui, agora, eu vou colocar... Gente, essa montagem aqui, eu já posso falar pra vocês também, que... Quando tiver mousse e você não for virar, no caso, montar na vasilha, o recheio pesado fica em cima. Ó, fica embaixo, tá? Então, na hora que for montar na... Se você for montar na forma, na montagem, mousse fica embaixo. Pra quando você virar e decorar o bolo, o mousse ficar em cima, tá? Aqui, eu vou pegar meu próprio saco de confeitar e vou colocar o mousse de maracujá. Trabalhar com maracujá, galera, é incrível, né? Porque o cheiro, o nosso, deixa você com a água na boca o tempo inteiro. A quantidade de mousse aqui tá bem grande, gente, sério mesmo. Pronto, agora a gente vai colocar a nossa camada de... Deixa eu só consertar um pouquinho aqui. Nossa camada de massa. Molhar. Pronto, galerinha. Olha, o nosso bolo tá assim, tá vendo? E tá bem alto. Não dá pra ter essa noção aí, não, mas se eu medir pra vocês verem aqui, ele tá bem altinho. Pega o meu acetato e vou abraçar o bolo. Abraçar mesmo, gente. É só falar, né? Abraçar mesmo, gente. Tá mesmo. Ó, junta bastante. Vê se tá embaixo. Junta mais um pouquinho. Opa... E isso já deixa aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Agora o que você faz, se tiver com a luva, você usa a luva. Mas como eu não tô com a luva, você pode pegar e fazer um pouquinho de pressão. Mas eu não tô limpa, gente. Assim, ó. Tá vendo? Deixando ele bem retinho. Agora eu vou botar pra gelar. O ideal seria ter montado isso aqui ontem, pra decorar hoje. Na sua casa você faz isso. Mas esse meio eu vou entregar ele. Daqui a pouco não. Até cinco horas tá bem. Porque isso aqui é só um lanchinho em casa mesmo. Pronto. Então, dessa é mais uma... Essa aqui é mais um modo que eu também uso. E pra finalizar, vamos pro próximo agora. Vocês não podem sair desse vídeo sem deixar like. Ele tá bem grande, mas tá bem tudo explicadinho. Pensando em vocês, tá? Então, galerinha. Essa aqui eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, tá? Só pra gente encerrar o vídeo com estilo. Essa aqui é a que eu fiquei usando durante um bom tempo. E gosto muito por conta do chantilly que eu usava. Porém, às vezes eu uso outro chantilly que a barreira dele não é muito legal. O bolo fica balançando. E aí eu fiz aqui só pra demonstrar a vocês. Geralmente eu gosto muito. Eu usava pra todos os sabores. Mas hoje eu só uso... E por isso eu gosto de ter essa marca aqui também em casa. E vou mostrar pra vocês já. Eu só uso em caso de recheio mole, que leva gelatina, uma mousse. Aí eu gosto de tá usando, tá? Hoje eu vou usar com beijinho, mas só porque eu queria demonstrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o chantilly que eu usava e que eu uso. E que permite essa barreira. Fica firmezinho o bolo, tá? Essa marca aqui, ó. Tanto faz o azul, quanto esse aqui. Ele permite a marca, a barreira fica durinha, firme. Porém, do outro que eu tô usando, que é o chantilly fast, que de vez em quando eu troco. Na verdade, sim. Aqui em casa agora tem os dois, tá? Então, nesse caso, eu uso, se for pra recheio mole. Lembra? Aí não tem segredo. Ou com o bico perlé. Meu bico perlé tá ocupado. Só tem um, tem que comprar outro. O chantilly que você for usar pra fazer a decoração, você vai e faz essa barreira aqui, tá? Pode até aumentar. Dependendo da quantidade do recheio, você vai aumentar. Eu só não vou botar ela grossona, porque meu recheio é firme. Eu fiz isso aqui só pra mostrar a vocês mesmo, tá bom? Então, galerinha, acabou o que eu falei, falei com vocês no vídeo anterior. Só que hoje mesmo, nesse exato momento, eu estou fazendo um e acabei esquecendo que eu iria usar a cinta. Nesse caso aqui, eu tô usando a cinta pra segurar o meu recheio de limão. É uma mousse, só que aí eu faço camada de mousse cremosa e faço uma mousse fofinha. Então, fica bem interessante. Meus clientes gostam bastante, tá? Ultimamente, eu tenho vendido a de maracujá desse jeito. Tipo, fica a loucura. Vão à loucura, assim, gente. É incrível mesmo, tá? Então, meus amores, o negócio estava tão bom que eu perdi a ordem dos vídeos e também a quantidade que eu iria postar de dicas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, porque eu acho que merece. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Beijo, beijo, beijo de sucesso pra vocês hoje, amanhã e sempre. Não se apegue na ordem dos vídeos, tá? Se apegue no que eu mostrei e vamos que vamos. Beijos!